Passando o Ceron na brezada Venom Royal Tem gás se aproximando rapidamente Máximo ponto pra sua equipe, soldado Vou pegar a lateralzinha ali, tá? Bota só pra morrer de habitada Ok, pessoal, vamo trabalhar Que negócio cair da mãe Ô, Marcos, vamo subir Beleza Pô, mano, agora foi isso, véi Pô, gente Na hora que eu desço os carambar, mano Quem que tá rilando, mano? É lá em cima Com tropas Surprise, motherfucker Pua, louco Contato com tropas Ah, tá bom, tá bom Que bom rio Peraí, tem mais um cara ali, mano Pronto Fui só Não cobrei, Enzo Tá lá em cima o cara? Sei lá, também tem um cara que tá morando Eu nem entendi, véi Que nem que eu comentei que me derrubaram Não, é que tem mais um cara ali Ah, agora é que tipo Se você tem mais um cara que me derrubara Ó, tem um cara que tá morando Com o arco de armamento indo até você Eu cresci, rapaz. Ah, eu nem vou pra caixa, vou cair com vocês aí, porque... Eu não vi se a gente deletou o tiro dos caras, velho. Ó, tem cara lá em cima, um fumo! Mais um grande chute de caminho de audiência! A gente já compra a caixa pra nós, ou a gente vai direto pra caixa. Faltou uma grana, faltou uma grana. Falta ainda? Vou soltar um pouco mais pra frente ali, gente. Coitinho detectado. Caixa de armamento indo até você. Deixa pra lá. Contato. Vou correr pra frente. Bem lá na frente tem Nolok. Mano, eu tenho um HE, velho. Dá pra dar uma arrachada lá e levar. Errou! 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 A gente vai ter que subir também, gente. Vou marcar aqui a 6, que eu não acho. A alimentação acabou, os fritos voltaram ao normal. Bora andar pelas casas, ou tem gente naquela casa? Cara, eu vi sombra de paraquedas aí, mano. Ai, ai! Hostil chegando na área. Foda no céu. Ai, ai! Ai, 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 ai! Fica a gente! Beleza. Beleza. Vamos para a zona segura! Oh, cado, tudo na janelinha vendo aí. Ai, ai, ai. Desgraçados, me vira. Eles vão acabar com a bala deles. Pule inimiga! Você está bem, vai no chão! Olha só! Tem gas chegando! Zona segura realocada! Nossa, só até lá em cima, Nolok! Ataque aéreo de precisão de inimigos! Compram! Gás se aproximando! Só falta ataque aéreo lá! Cara, não tem problema! Estão descendo! Pela escada! Pela escada, pela escada! Só foi pela escada, Nolok! Só foi pela escada, Nolok! Só arreta o 5! Tem gas chegando! Zona segura realocada! Gás se movendo! Sério? Ainda bem que estavam os dois ali viajando, cara! Eu vou! Porra, velho! Acabem que ele tinha até sal no meu pai! Não pode! Não pode! Eu ia atirando o ponto! Ele não sei se eu falei no log! Eu ia atirando o ponto! É, eu ia atirando o ponto! É, eu ia atirar o ponto! É, eu ia atirar o ponto! Eu não matei quase ninguém! Que beleza! Caraca, mano! O que eu tinha matado gente e mori! Eu matei só dois! Tchau, tchau!